olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem então hoje eu vou passar um ponto fantasia que ele é é ponto chevron só que né em relevo tá bom eu vou estar utilizando essas duas lãzinha aqui tá bom então essa vez ficar a linha de fundo que eu vou começar e depois vou fazer essa pra fazer o desenho tá bom então começar fazendo um múltiplo de 11 mais 9 tá então primeiramente eu faço 11 mais 11 mais 11 e no final eu acrescento mais nove correntinhas então para dar início eu vou fazer aqui mais três correntinhas 1 2 3 4 aqui na quinta correntinha um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto é que no seguinte um ponto alto ok então aqui eu já tenho quatro pontos contando com as três correntinhas então aqui no seguinte um ponto alto aqui no mesmo lugar 2 no mesmo lugar 3 no mesmo lugar 4 pontos altos aqui no seguinte um ponto alto no seguinte 2 3 3 3 e 4 ok vou pular 12 aqui no terceiro eu vou repetir 4 pontos altos 1 2 3 e 4 aqui no seguinte o meu leque 1 2 3 e 4 pontos altos no mesmo lugar ok aqui no seguinte 1 no seguinte 2 3 3 e 4 aqui eu colo 2 na terceira correntinha começa a fazer tudo novamente então antes de eu fazer a segunda carreira vou explicar uma coisa pra vocês aqui tem um leque tá e eu terminei com 4 pontos aqui no começo eu comecei com 4 pontos tá e sempre será dessa mesma forma tá até o final eu não posso deixar aqui com mais pontos ok se não ele vai começar a aumentar então aqui é o seguinte vou fazer aqui uma duas três correntinha vou virar então aqui no seguinte o meu segundo ponto aqui no seguinte o terceiro ponto e aqui no seguinte o meu quarto ponto ok então eu tenho que ficar com 4 pontos então olha só aqui tem um leque aqui no leque tá eu compara sempre vou pelo lado 12 vou vir aqui ó entre um ponto e outro eu vou fazer aqui três pontos altos apenas três ok então se você tiver dúvida tá você é mais fácil você contar daqui pra cá tá então aqui tem a divisória é de um desenho né para o outro né esse último aqui eu não conto esse último não conto eu vou contar 1234 então aqui vou pular apenas um ok e aqui no seguinte eu faço um ponto alto aqui no seguinte 23 e 4 ok popular 12 aqui no terceiro ponto eu faço novamente 1 2 3 e 4 ok então aqui eu tenho meu leque eu tenho que fazer bem aqui ó bem no meio do leque tá deixando dois pontos para o lado direito dois pontos para o lado esquerdo aqui no meio vou fazer apenas três pontos altos ok então aqui é a mesma coisa aqui eu não conto esse último aqui eu compro um dois três e quatro então vou pular apenas um ouvir aqui no seguinte tá vou fazer quatro pontos altos ok assim dessa forma e agora é só repetir então aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu já fiz o leque tá vou contar um dois três e aqui o quarto então aqui no último eu tenho que pular 12 aqui no terceiro um ponto alto 23 e aqui o último quadro então agora vou trocar de linha vou deixar duas na agulha pego outra cor e aqui eu arremato ok então a terceira carreira uma duas três correntinhas vou virar ok agora vou dar uma duas e três lançadas tá então nessa primeira carreira tá onde tem o leque tem quatro pontos vou pegar aqui no primeiro tá então aqui no leque ó vou pegar aqui no primeiro em relevo pela frente e vou fazer aqui um ponto alto triplo uma duas e três lançadas vou vir aqui no ponto seguinte e faço novamente em relevo pela frente então aqui eu vou contar com vocês 123 eu preciso de mais um tá então aqui tem três pontos vou pegar aqui no primeiro do leque tá olha só bem no primeiro ponto aqui no seguinte eu faço novamente um leque de três pontos altos ok aqui no seguinte um ponto alto uma duas três lançadas aqui embaixo continuando ó vou pegar o ponto seguinte do leque da primeira carreira faço um ponto alto triplo em relevo pela frente novamente três lançadas aqui no ponto seguinte mais um ponto alto triplo em relevo tá vou dar uma lançada então aqui tá quando você for fazer o outro então eu tenho que deixar um aqui então aqui ó nesse ponto eu vou fazer um ponto alto ok então aqui eu termino meu desenho vou passar para o próximo lado né então aqui eu vou pular esse primeiro ouvir aqui no segundo ok e agora é só repetir uma duas três lançadas aqui embaixo tá no leque onde tem quatro pontos ouvir aqui no primeiro e faço um ponto alto triplo e faço um ponto alto triplo uma duas três lançadas aqui no ponto seguinte um ponto alto triplo em relevo aqui no leque no primeiro ponto um ponto alto aqui no seguinte um no mesmo lugar 2 nele seguinte um ponho guinou um ponto alto no seguinte um ponto alto no seguinte um ponto alto um ponto alto na índia uma duas três lançadas aqui embaixo no leque no primeiro carro un ponto alto triplo lá em relevo 3 lá em relevo um arriving alto triplo em relevo pela frente então aqui para terminar tá eu venho aqui ó nesse ponto e faço um ponto alto tá então para começar é só pular esse primeiro e aqui no seguinte eu faço um ponto alto ok então a carreira 41 23 correntinhas vou virar então aqui eu já tenho um ponto aqui no seguinte 2 aqui no seguinte três pontos é que mais 14 pontos ok então aqui ó tem um leque eu vou pular um ou aqui no seguinte eu vou fazer aqui três pontos altos ok então aqui vai ser a mesma coisa aqui o último não conto 123 e aqui no seguinte 4 tá então aqui eu pulei um e aqui eu não pulo ok então aqui dois três e quatro polo esse aqui no seguinte aqui no terceiro ponto eu faço novamente 123 aqui no leque o primeiro ponto 4 então aqui no seguinte eu vou fazer o leque de três pontos altos 123 aqui no seguinte 1 aqui no seguinte 2 3 4 ok aí por 12 aqui no terceiro passo novamente ok então aqui no começo eu pulei um então aqui no final eu vou pular um também tá fazendo apenas quatro pontos aqui no final ok então essa carreira a seguir é só repetir a primeira carreira tá então aqui ó no seguinte 2 aqui 3 e 4 aqui eu vou pular um um ouvir aqui no seguinte e faço aqui 1 2 3 e 4 pontos altos tá então aqui a mesma coisa esse aqui o último no conto 123 então aqui no seguinte tá fica bem mais fácil porque assim vocês não se perdem ok então quando vocês forem fazer novamente eu vou explicar pra vocês aqui uma coisa tá dá uma duas três lançadas não é pra pegar aqui tá pra pegar aqui embaixo tá bom então aqui eu tenho três pontos eu não tenho quatro como aqui tá então vou pegar aqui no primeiro e vou fazer aqui e vou fazer aqui o ponto triplo só que eu vou puxar um pouquinho tá ó dá uma puxadinha e faço ponto alto triplo aqui tá uma duas três lançadas ouvir aqui no seguinte vou fazer a mesma coisa dou uma puxadinha e tiro dois uma puxadinha tiro 2 uma puxadinha tiro 2 uma puxadinha tiro 2 ok então aqui ó onde tem os três pontos no primeiro um ponto alto aqui no seguinte eu vou fazer o leque de três pontos altos no mesmo lugar é que no seguinte um ponto alto agora vou repetir novamente ponto alto triplo eu vou pegar bem nesse do meio tá que eu fiz esse ponto aqui ó o mesmo o mesmo lugar passa que o ponto alto triplo mas não esquecendo de puxar que não fica muito né é repuxado tá então eu sempre tomo uma larga dinha e tiro 2 uma larga dinha tiro 2 uma larga dinha tiro 2 e tiro 2 uma duas três então aqui no seguinte eu faço novamente tá ok é que eu termino com um ponto alto bom se caso né você achar melhor fazer três pontos aqui no ponto de base vocês podem estar fazendo também ok sem problema nenhum e olha só eu fiz aqui sem puxar então ele fica meio encolhido ok então se você puxar ele fica mais assim assentado tá bom então dá uma diferença boa ok então se vocês gostaram deixe uma joinha e até a próxima obrigada beijos tchau